E aí, Joana, vamos quebrar tudo no dance hoje, hein? E aí, mais uma hora ou duas? Bora, Leque! Tá às duas horas aí, meu irmão, vai, 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 rala, rala o peito, rala o peito! Tô preocupado com o homem, vai procurar tua mulher, ó, tá? Vai, vai, ó, sai daí, ó! Vai procurar tua mulher, moleque! Tá às duas horas aí, meu irmão, rala o peito, rala! Vem me tirar então os tão homens! Aqui tem eu, não vou fazer nada não, meu irmão! Mete a mão em mim os tão homens! Vai no ringue, no ringue eu te meto a p***, rapaz! Eu te meto a p***, rapaz! Eu te enfio a mão na cara, não sobra nada, rapaz! Eu te descasco a tua cara, rapaz! Ai, neném, vai procurar tua mulher, rapaz! Eu te descasco a tua cara, rapaz! Eu não entendi o que tua mulher não quer um cara de 32 anos! Eu te arrebento a mão! Nenenzinho! Eu não entendi o que essa mulher não quer um babão desse! É, então nós vamos ver lá fora, mané! Nós vamos ver se ela não tá me esperando! A tua mulher te largou porque tu é doente! Vou sair daqui quando a festa acabar agora, mulher! Então aqui, ó! Não tô nem aí! Dou um mergulho na piscina, arrumo aqui e tô pronto, mané! Pode ficar aí! É isso que eu vou fazer mesmo! Mas fica do teu lado, meu irmão! Não fico mesmo porque a energia é ruim! Tá entendendo? Tem que ouvir mesmo! Tá duas horas no banho? Tem que ouvir mesmo! Tá lavando roupa no banho? Não é lugar de lavar roupa! O lugar de lavar roupa é no tanque, otário! Beijinho, neném! Sou eu que tô tomando GH, né, ô anabolizante? E não faço nem efeito de tão frangote que é! Aí, ó! De tão frangote que é, não faz nem efeito! De tão frangote que é, não faz nem efeito! Olha aí, não faz efeito! Ha, ha, otário! Me tira daqui, mulher! Não, não tira não! Não vou te tocar! E tu vai sair escasinho! Você é uma boneca! Olha só que franguinho! Você é uma boneca! Olha aqui! O todo magrinho! Tá mais GH e é todo franguinho! Ah, otário! Não encosta a mãe! Ó, velho! Crião! Vai lavar roupa no banho! Ó, chega! C****! Olha aquilo! Chega, irmão! Chega, rapá! Lá, o cara lavando roupa no banho! Não, não pode! Ela é no tanque! Tu viu o que é de frente a frente agora? Tu vai te dar de frente com um caminhão, rapaz! Olha o clima! Que porra, que maneiro, hein! Maneiraço! Parabéns, mano! Eu fui olhando mil vezes aí! Parabéns! Fui olhando mil vezes! O cara não sai do banho e continua lavando roupa! Perdi minha caminhão! Vaza! Vaza do banho! Sai daí, otário! Sai! Sai que eu tô mandando! Sai daí que eu tô mandando, otário! Ai, show! 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 Eu peço desculpa, Dado! Se tu não quiser me desculpar, beleza! Eu peço desculpa! Não fala comigo não, bro! Peço desculpa! Não fala comigo não! Desculpa! Não vou apertar sua mão não, bro! Sai! Te peço desculpa, cara! Calma, calma, gente! Calma! Porra! Pedrão, me desculpa! Sério, meu irmão! Tá? Perdi minha cabeça mesmo! Sério, meu irmão! Admito que eu perdi! O cara continua no banho lavando roupa! Banho de espuma! É muito joelhão! Debaixou da espuma, você sente o visual! Eu tô com um louco, velho! Vai tomar G.H., vai, ô, magricelo de m***a! Eu vou te arrebentar, dente por dente! Se não tiver ninguém pra separar, né? Faz uma banho, velho! P*** da minha! Porra, meu irmão! É o irmão desse aqui, ô! E esse aqui é o irmão desse aqui, ô! Tintintin! Na tua cara!